Boa noite telespectadores, estamos de volta com o nosso Viver Bem Cristo em mais uma segunda-feira, começando a nossa semana aqui, trazendo esperança, trazendo entendimento sobre nós mesmos a partir do nosso Criador, que é Deus, e para isso conversando com o Ministro do Evangelho, que já tem aí uma longa estrada na fé, na busca, no conhecimento de Deus, o Ministro Sérgio Alves. Tudo bem, Pastor Sérgio? Tudo bem, boa noite a todos, mais uma vez uma alegria estar com todos vocês nessa comunhão preciosa, falando daquilo que realmente faz diferença na nossa vida, que é a Palavra de Deus. Verdade, na nossa qualidade de vida e longevidade também, conforme os estudos científicos aí, já tem cada vez mais comprovado, se houve cada vez mais falar sobre isso, apesar de que esse conhecimento já é cientificamente conhecido há muitos e muitos anos, né? Eu já até comentei aqui da época do meu doutorado, enfim. Bem, Pastor, na semana passada, nós conversamos sobre a questão de como enfrentar a morte e de como enfrentar a morte também de um ente querido. Falamos sobre várias coisas, quem quiser talvez retomar esse assunto, né? Nosso programa está no YouTube, mas dentro disto, tem uma palavra que eu escolhi para hoje, né? Para conversar um pouquinho com o pastor, que está em Mateus 28, no versículo 20, onde ele diz, Jesus diz, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então, eu acho que isso é mais uma confirmação daquilo que falamos, a certeza de que embora nós estejamos aqui no mundo, com todos esses problemas, dificuldades que enfrentamos, né? Eu, no meu entendimento, penso que ele está dizendo que ele está conosco, né? Aqui, nos ajudando e estará também até a consumação dos séculos, que aí a gente não tem muito entendimento do que é isso, né? Essa consumação dos séculos. Mas, ele sempre, resumidamente, estará conosco, não é? Sim. Veja bem, o que que precede esse versículo citado? Primeiro, ele diz que tem todo o poder no céu e na terra, concedido pelo pai dele. Depois, ele manda a gente ir por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura e fazer deles discípulos de Deus. Depois, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Então, o século, né? O secular é o período da era da graça, né? Onde vai encerrar aquela dimensão da era da graça e vai começar outra dispensação. Então, essa terra que hoje é assim, vai sofrer algumas alterações e melhoramentos para que este milênio da Paz, que é a próxima dispensação, não ocorra em meio a uma poluição, a camada de ozônio é furada, essas coisas. Corrupção. Corrupção, não. O senhor vai fazer uma mexida na terra, uma inversão de polos, não sei o que ele vai fazer, mas vai renovar a sua criação material. Difícil, às vezes, a gente acreditar nisso do jeito que nós estamos vivendo nesse mundo que parece que não tem mais saída, não é? Que só piora. Não, mas vai ter esse globo terrestre, vai ficar maravilhoso ainda. Ah, que maravilha, hein? Puxa vida, vamos ter essa esperança, então, né? Isso já ocorreu várias vezes, antes da era pré-adâmica, né? Verdade. Então, vai ocorrer. Isso já aconteceu, então? Já. O senhor renovou. A gente não sabe, exatamente uma vez antes do Adão e o primeiro casal pisarem na terra, já houve uma reformulação ali no início do livro de Gênesis. Pois é, a ciência. A terra era assim, forma e vazia. É, e a ciência já alcançou, assim, milhões e milhões de anos atrás, e projetam que tais achados podem ser referentes a bilhões de anos atrás, né? Exatamente. E aí a gente pensa naquela, quando é que desapareceram os dinossauros da terra, não é? Mas outros conhecimentos não se conseguiu atingir, nem chegar, enfim, né? É difícil para o entendimento humano, que está sempre buscando explicações científicas para as coisas, não é? É, isso aí está selado para algo, para a eternidade. Nós vamos saber dessas coisas todas, menos os erros científicos também, né? Porque Galileu disse que a terra era plana e a terra é redonda, né? Sim, é verdade. Então, muitas coisas não estão de acordo com a revelação divina na realidade. Então, hoje a gente vê assim em figuras, daqui a pouco vamos ver a realidade das coisas. Então, essa passagem diz que Jesus estará com o seu povo, porque veja bem, o que Jesus determinou para cada um que se converte a Cristo? Que ele evangelize, passe para frente o que ele ganhou e que ele ensine os novinhos a conhecer Deus, né? E que nesse período, até o final do século, que termina nos seis mil anos, né? No último dia dos seis mil anos da história humana, Ele vai estar com a gente até lá para fazer esse trabalho, acompanhar esse trabalho, nos auxiliar nesse trabalho, nos assessorar nesse trabalho, que é gerar e cuidar as vidas para Deus, espiritualmente. Espiritualmente. E naturalmente, existe, eu creio, que uma comissão importante, tanto de uns para com os outros fora da família natural, digamos assim, né? Mas também para com as outras pessoas, no sentido de que todos somos irmãos e que todos somos criaturas de Deus, iguais perante Ele, sem discriminação. Todos somos iguais, embora a gente ache que não, né? Que somos diferentes e às vezes não dá para ir. Eu tenho essa compreensão também, né? Já consegui ter essa compreensão claramente, mas é difícil, né? Quando eu não tinha olhar para determinadas pessoas e situações e achar que eu era igual, né? Mas na verdade, nós somos. Mas esta comissão de levar indiscriminadamente, como Deus diz, a palavra a todos, a todas as criaturas, levar o evangelho do reino a todas as criaturas, é uma comissão, então, que Deus nos deu. É o que Deus quer de nós. Sim, porque Deus, veja bem, Deus não escolheu os anjos para fazer isso, seria bem mais fácil para Ele. Escolheu os homens, então, cada um que recebe a habitação do Espírito Santo, que é a salvação e a vida eterna, que tudo se ganha quando recebe a habitação do Espírito Santo, que é o dia que eu aceito Jesus como meu Salvador e como meu Senhor e sou batizado. Então, ali se dispensa sobre o meu interior, mas lá o Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que é o nosso Espírito Humano, lá Ele vai morar. E dali Ele administra esses serviços todos em comunhão com o homem. Mas Ele comanda os serviços. Ele comanda todas as coisas. E o que está acontecendo na igreja e com os cristãos, é que não entende isso. Eles querem fazer do jeito deles, da maneira deles, essa obra. Sendo que este grande poder do céu e na terra está dentro de nós. Como é que Ele vai se submeter a pessoas subdesenvolvidas como nós? Mas no próximo bloco nós podemos falar mais sobre esse assunto, que é muito bom, né? Sim, verdade. A gente já volta, então, daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem. Viver bem. Estamos de volta e dando continuidade ao que nós falamos, sobre a nossa vida na terra, porque Deus nos criou, o que Ele quer de nós, qual é a nossa comissão aqui, não é? Eu lembrei também de uma palavra que está no livro de Josué, no primeiro capítulo, que no primeiro capítulo, versículo 8, diz Não cesses de falar neste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isto inclui o ser bem-sucedido, né? Tem vários aspectos aí importantes, não é, pastor? Exatamente. Essa instrução divina é para toda a geração humana, entende? Porque todo mundo nasce e quer sucesso, quer prosperidade, quer ter paz, quer ser bem-abençoada, quer ter sucesso e ser bem-sucedido em tudo. Não tem uma pessoa que nasce que não tenha essa ambição sadia. Sim. E ser saudável. Saudável, saudável. É o que Deus quer para nós. Veja bem, qual é o momento em que Deus diz isso para um homem? É um momento pós-cativeiro. Então, teve 430 anos o povo de Deus no Egito como escravo. Depois passou 40 anos do deserto sofrendo para obedecer a Deus e não conseguiu, aquela geração que saiu. Não quis o sucesso, não quis a bênção porque não obedecia. Então, quando chegou o final do deserto, que tinha que entrar na terra prometida, Deus chamou Josué, que era o líder atual do povo de Deus, que era o governador, que era o pastor daquele povo, que era o poder político daquele povo. O poder econômico, o direcionamento, tudo estava na mão daquele homem. Então, chamou o povo para dar uma instrução para ele. Falou para Josué e Josué tinha que passar, não só para aquele povo daquela época, que estava recebendo um presente de Deus maravilhoso, mas como falou para todas as gerações futuras a partir dali. Porque Deus não dá conselho para uma geração só. O falar de Deus é tão grandioso, perfeito, que se enquadra e é moderno, é atual a qualquer geração. Sim. A palavra de Deus é sempre atual. Atualizada. Sim. Ela é moderna. Ela é eficaz em qualquer geração, em qualquer tipo de raça, de geração humana. Não é um livro antigo, como alguns dizem. Não, a palavra é viva. Ela vai se moldando a cada evolução de vida no planeta, de cada geração. Ela vai se moldando. E ela nunca cai de qualidade e de eficácia. Ela sempre não é arcaica. Tem coisas que se perdem. Sim. Mas por mais moderno que o mundo seja, evolua de uma forma científica, descobrimentos, a alma humana permanece a mesma, com as mesmas necessidades. O ser humano no seu íntimo permanece com as mesmas necessidades em qualquer época, eu penso. Sim, é porque não tem mais que duas naturezas. Ou é a divina, ou é a caída. Ninguém vai ter uma terceira natureza. A não ser que tenha ETs por aí, porque eu não conheço ainda. É, eu acho que é folclore. Mas quem sabe, né? De outros planetas, a gente também não sabe. Não sabe. Então, Deus chamou aquele homem e disse assim, Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa assim, que vai equacionar toda a dificuldade desse povo daqui pra frente. Não cesse de falar desse livro da lei. Olha como Deus faz essas coisas. Ele vai lá na frente pra explicar o que ficou pra trás. Então, como é que eu vou falar, explicar uma coisa que se eu não conheço? Ele comprometeu Moisés, Moisés a Josué, a olhar com muito carinho, muita diligência de nova lei pra ensinar pro povo. Então, esse efeito pedagogo fez com que o povo também conhecesse o que Josué conhecia. Não deve ter sido fácil, né, pastor? Pra Josué. Não, não foi. Mas o que aconteceu? Deus deu uma terra rica, deleitosa, que emana leite e mel. Tinha toda a subsistência à disposição deles. As edificações estavam prontas. Destruiu aquele povo pecaminoso todo e deu tudo de presente pros seus filhos. Então, ali tinha prosperidade espiritual e tinha prosperidade material. É tudo que uma pessoa sonha na vida hoje. É, é verdade. Não é? E não cesse de falar. Então, tu quer ser bem-sucedido, tu quer ter paz, tu quer ter subsistência, tu quer ter tudo na vida, quer se sentir confortado e suprido, satisfeito. Tem que fazer isso. Pois é. O pastor falou há pouco, né, que durante 40 anos o povo passou no deserto, né, abaixo de dificuldades e não queria obedecer, né? Passou tanto tempo. Por que é tão difícil obedecer, pastor? Porque as pessoas sofrem, fazem coisas erradas, mas é tão difícil reconhecer que nós próprios erramos. Geralmente, a gente diz que foi culpa do outro, que fez isso, que fez aquilo. Ou então porque fizeram coisas ruins pra gente, espíritos e, né, sei lá, alguém mandou uma coisa ruim, né? É, enfim, né, mas é difícil de ver que muitas vezes essas dificuldades, elas partem das nossas escolhas, ou às vezes da nossa ignorância, né? Então, tal como foi esse povo, 40 anos sofrendo no deserto, né, por não ter esse entendimento, não conseguir obedecer. Então, por que é tão difícil assim? É, é porque nós temos uma natureza que se opõe a todo e qualquer tipo de conhecimento e sabedoria que vem de Deus. Então, por que? Quando você vai servir Deus e obedecer Deus, Deus fica o centro e você serve ele. Quando você segue o bem e o mal, que é a filosofia terrena, você é o centro e Deus é teu empregado. É, a gente tem essa falsa expectativa, né? Porque, na verdade, não somos nada, né? Nós deixamos por qualquer imprevisto ou coisa assim, deixamos de ser o centro rapidinho, né? Embora a gente pense que seja, né? Nós vivemos uma vida constantemente em arrogância contra Deus e Deus nos suporta por misericórdia. Porque é Deus, né? Ele é amor, porque ele é Deus e é amor. Então, hoje, se o homem pudesse se vangloriar da sua intelectualidade, ele tinha que abrir um buraco e se enterrar, porque olha como ele deixou o mundo. É verdade, é verdade. Olha, pastor, sobre o outro lado desse assunto, né? Eu gostaria de falar num próximo programa, que o senhor falou que Deus é amor, mas muitas pessoas têm tanta dificuldade em se sentir amadas por Deus, né? Tem pessoas que a gente precisa dizer, né? Você é amado por Deus, Deus te ama, né? E, às vezes, eu lembro até no leito de morte de uma pessoa, né? Que a gente foi conversar, enfim, tudo, né? Levar uma oração. E essa pessoa disse, ah, mas Deus não quer saber de mim. Eu fiz tanta coisa errada. Mas ela queria Deus, né? Ela reconheceu, ela se arrependeu, ela viu que errou, né? Mas não se sentiu merecedora. E, na verdade, como o senhor disse, Deus é amor. Então, se a gente o busca, Ele nos perdoa. Com certeza. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas Deus castiga demais as pessoas. Eu digo, Deus nunca castiga uma pessoa. Esse é outro entendimento, né? Que tem que se ter. É, pelo contrário. Deus sempre está pronto a te perdoar, a te receber, a te amparar e te acolher. Sempre. As coisas ruins que acontecem não vêm dEle. Deus não é aquele marido possessivo que exige, ou diz para a mulher, tu me ama ou te mato, né? Deus não é isso. Deus alerta e propaga uma verdade que diz assim, veja bem o exemplo da água. Vamos supor que a água seja de Deus e os peixes sejam de nós. Amém? Então, se a água pudesse, então, falar com os peixes, ele ia dizer assim, não sai daqui de mim porque tu vai morrer. Isso não é castigo. Isso não é egocentrismo. Isso é subsistência de uma pessoa, da vida. Entende? Então, Deus diz assim, olha, que os seus filhos, olha, me obedece, não sai daqui, tu morre, tu vai ser destruído. E a verdade é essa. Verdade. Bem, pastor, eu creio que esse programa foi muito importante. para a gente refletir sobre isso. Esse exemplo que o senhor deu aí foi muito claro. E a gente convida você a ficar meditando sobre essas palavras. Deixamos aí a sugestão de leitura bíblica do livro de Josué. E agradecemos mais uma vez ao pastor Sérgio Alves por estar conosco aqui em mais um Viver Bem em Cristo. Muito obrigada, pastor. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Viver bem. Amém, amém.